Olá gente, boa noite. Eu estou aqui para poder informar vocês que vou colocar um vídeo agora e que ele não deu para editar ele de uma vez só, tá? Ele tem alguns minutos a mais e o preparo dele é um pouquinho difícil então eu devo dividir entre duas ou três partes, tá? Então essa vai ser a primeira parte que eu vou colocar, tá? Espero que vocês gostem de um sabão de babosa com limão. Eu não estava acostumada a fazer ele, eu até cheguei a pensar vocês vão ver no vídeo que eu falei assim, ai deu errado. Aí eu perguntei à minha tia que ela me ensinou ela falou assim, não, é assim mesmo, o sabão é desse jeito mesmo, por isso eu nem tinha editado ainda esperando para ver como é que ele está. Depois eu posso até mostrar a vocês que eu já comecei a enrolar já ele, passei um plástico filme já, tá? E mostro vocês direitinho. Eu não vou demorar muito não eu só quero dar os parabéns ao Carlos, meu amigo, tá? Carlos, que Deus continue te abençoando te dando muitos anos de vida. Obrigada por você ser meu amigo. Ontem nós conversamos pela manhã pelo WhatsApp e eu te disse que eu ia te dar os parabéns pelo YouTube. Então eu estou fazendo isso, tá? Quero dizer que Jesus te ama e eu também, tá bom? E sei que tem outras pessoas que fazem aniversário hoje também. Então eu desejo um feliz aniversário para você também, tá? E quero agradecer muito a vocês que têm tido a paciência, têm tido a atenção comigo, entendeu? Porque eu estou começando, tá gente? Eu ainda não tenho equipamentos, câmeras preparadas, eu ainda não sei editar vídeos corretamente, estou estudando, estou aprendendo tudo isso e mesmo assim vocês têm valorizado o meu trabalho, tá? E quero agradecer muito por isso. Então eu vou começar com o vídeo 1 e se for necessário a gente vai até ao 3, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, tá? Que Deus possa abençoar o final de semana de vocês e dar um bom início de semana, tá? Um beijo bem grande. Olá gente, boa noite. Estou falando um pouquinho baixo porque já é madrugada, tá? Então, eu vou fazer hoje um sabão em barra, que ele também serve para micose de unhas. Ele serve também para lavar as pernas, quem tem problemas de eczemas, entendeu? Mas a gente tem que deixar ele descansar bem. Se possível, de 30, 45 ou mais dias a gente tem que deixar ele descansar. Então, eu vou usar 1,2 kg mais ou menos de soda, tá? Soda cálcica. O ideal é que a gente use a soda líquida, mas como não tem, eu fiz a medida, eu vou fazer em escamas mesmo, tá gente? Então, a babosa que eu vou descascar, vou cortar essas partes aqui. Eu estou mostrando a vocês porque essa receita é muito demorada. Então, como todo mundo reclama que eu demoro muito, então eu vou antecipar, vou fazer tudo direitinho. São 6 de limão, suco de 6 de limão, tá? Então, eu vou pegar aqui a babosa, eu vou cortar. Eu posso colocar ela com a caixa também, tá? Porque ela tem 215 propriedades ótimas, serve pra diabetes, serve pra um monte de coisa, gente. Mas eu vou tirar a casca, eu vou lavar ela direitinho, vou botar pra bater aqui, tá? Se você quiser, você pode acrescentar um pouquinho de água porque aquela... Aquela babinha dela por dentro, ela prende aqui. Então, eu vou fazer 1 litro, tá? De babosa, mais 6 de limão, eu vou espremer. 1,2 kg de soda cálstica, tá? Aqui eu tenho o óleo que eu vou ainda peneirar, vou aquecer. São 10 litros de óleo, tá? Mas se a gente quiser colocar 12, também pode, tá? Mas eu vou colocar 10. Então, eu vou ter o outro vasilhame ali maior, tá? Porque certamente essa bacia aqui não deve dar. E nós vamos fazer uma grande quantidade de sabão, gente. Esse sabão, como eu te disse, é pra esse tipo aqui, olha. Eu tô com um micose, necessitando pra vocês verem. Então, é pra lavar louça, não é pra lavar roupa, não, tá, gente? E, então, lavou roupa, lavou louça com ele, pode ter certeza. Um mês, um mês e meio. Aquelas pessoas que tem, acho que é problema de açúcar, não é isso? Aqui, abertura no dedo, eu já tive muito aqui, rachaduras. A minha irmã aqui, ela tem isso aqui, rachado. Ela não pode, ela é alérgica, sabão em pó. Então, racha a mão todinha. Então, gente, e assim também eu fiquei sabendo que passando esse sabão em pessoas que tem problema na perna, Tipo, eu quisemos aquelas feridas, mas depois de descansar 90 dias, aí a pessoa pode passar e cura assim, cura direitinho, tá? Então, eu vou preparar tudinho, vou aquecer o óleo, vou colocar ali dentro, vou mostrar pra vocês eu colocando a soda, tá? Porque não vai levar água, vou botar a soda dentro do óleo morno, vou mexer, vou preparar a babosa, vou preparar tudo pra não ficar nada assim tão demorado, tá? Mas vocês estão vendo que tá tudo aqui direitinho, tá? Pra eu poder fazer. Então, eu vou agora mostrar a obra e já quando a gente tiver quase tudo pronto, aí eu vou mostrar pra vocês novamente, tá bom? Gente, eu resolvi transformar a soda em escamas em líquida, porque acho que vai ficar melhor, tá? Então, eu já dissolvi aqui, ó, vou deixar ela aqui, agora parada, tô de máscara direitinho, tá? E agora eu vou pra babosa, tá bom? Gente, tá aqui, ó, quero mostrar pra vocês cada parte que eu tô fazendo, pra depois não dizer que eu não fiz, tá? Eu descasquei, tirei essa parte aqui, aqui é a parte que fica com a esmenta, vou colocar no liquidificador, todas elas, ó, primeiro eu tiro a lateral, tá? Então, tô fazendo questão de mostrar pra vocês, porque tem sempre um que diz que a gente não faz, não mostrou, então vou mostrar passo a passo, tá bom? Então, a gente já tá na babosa, já. Gente, tá aqui a soda líquida, tá? Ficou, fiz líquida, tem dois litros aqui de soda líquida, eu vou trazer agora os dez litros de óleo, vou lá pegar, tá? Vou lá pegar pra vocês. Óleo mono. São dez litros de óleo mono. E aí Rápido. Vocês são dez litros. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ficar a conta, mesmo quando ainda passou alguma coisa aqui nesse óleo. Bom gente, olha aqui ó, vamos mexer bastante, se quiser pode bater com a batedeira ou com mix. Eu vou dar uma batidinha com mix. Vou aproveitar para tirar essas sujeirinhas que ainda ficaram aqui, mesmo coando. Então aqui tem 2 litros de soda líquida e 10 litros de óleo, morno. Tá? Aqui ó, tá 1 litro de babosa, tá? Vou mostrar a vocês. 1 litro de babosa. E meio litro de suco de limão, tá? Cuide, demorei um pouquinho. Eu não tô deixando de mostrar nada a vocês não. Aqui muda de cor, vocês estão vendo, tá escuro. Eu não quero demorar muito, esse vídeo, ele é demorado naturalmente porque são muitas coisas a fazer. Eu vou pegar o mix, vou dar uma batidinha pra antecipar pra gente, tá? Ele é super rápido. Como eu disse pra vocês, é um sabão medicinal. Principalmente micose de unha, tá? Aquelas rachaduras que a gente tem entre os dedos e aquelas pessoas que tem feridas na perna. A minha avó tinha, né? Ela costumava lavar. Depois que não houver mais necessidade, mas ela só usava depois de 90 dias descansada, tá gente? Tem que deixar curado durante 90 dias pra usar na perna. Na louça você pode usar antes, mas na perna você espera 90 dias, por favor. O dela espere 30 dias até pra lavar a louça. Eu vou pegar o mix, vou bater rapidinho e já volto. E aí Gente, eu vou colocar agora o limão, tá? O limão serve para alcalinizar, ou seja, porque a soda gáustica é muito reviva. Então, para alcalinizar, não perdi as nossas mãos, tá? Coloquei meio dedo e suco de limão. Suco não, é suco. O limão é puro. Essa é de limonada, né? O limão é puro. O limão é puro. Agora, eu vou colocar a babosa, tá? Tá ficando bem grossinho, tá? Vou colocar babosa. Acho que tem um litro. O limão é puro. O limão é puro. Temos 15 propriedades, tá? Tem muitas boas propriedades. Então, serve para vários tipos de fogo que eu não saberia enumerar. Assim, eu queria ver mesmo uma colher aqui para eu falar com vocês. Sei que também é bom para diabetes que eu tenho, né? Pode fazer uma batidazinha. Mas assim que você, quando for assim, questão de enfermidade maior, assim, mais grave, é bom você acompanhar com o médico, tá? Porque... Para não ter muito problema, tá? A batidazinha não vai aguentar usar. Já tá aqui. Já tá aqui. Vamos ver se ficou, ó. Tá um todo isso aqui, ó. Tá igualzinho. Leite condensado. Só um pouquinho mais batendo, para poder misturar mais a babosa. Que a babosa é um pouquinho difícil de se misturar. Tá? Mas já está pronto o nosso sabão. Eu toco com três formas. Se não couber, eu tenho outras ali. Eu coloco depois. Tá? Eu vou bater agora com a colher mesmo. Já tô meio que cansado, né? Trabalho bastante. Olha, gente. Agora, sou eu que tenho que trabalhar. só para poder misturar a babosa. Vocês estão vendo que tá numa consistência linda. linda, 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 linda. Tá? Eu vou preparar agora as formas. Para colocar o sabão. E a gente vai deixar ele endurecer. Vai cortar. E vai deixar ele curando. Por muitos dias, gente. Por muitos dias mesmo. E ele não é para roupa não, tá? Só para louça, gente. Só para louça. E serve como medicinal. Para quem tem micose. E aquelas cheirinhas no meio dos dedos. Tá? E também, bom, a minha avó, né? A gente tinha pessoas que usavam. Mas depois de esperar 90 dias. Em equizemas. Né? Aquelas feridas que costumam andar na perna. Não. Mas aí. É uma coisa a mais. A opção não mesmo. A pessoa usa. Se ela. Confiar realmente. E a fé. Que vai ficar boa. Tá? Gente. Eu vou pegar as formas. Para a gente poder colocar. Tá? 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 Bom, gente. Tá aqui uma coisa que eu queria mostrar a vocês. Acabei esquecendo. Tá? As cascas da babosa. Eu bati. De seis. De oito a dez limões. Tá? Dependendo do tamanho. Se for grande, oito. Se for pequeno, igual o meu. Assim, dez. Tá? Agora nós vamos colocar na forra. Gente. Tem que cortar logo. Se não. Não sei como é que eu vou fazer agora. Ela não vai dar para colocar. Porque tá pesada a bacia. É pesada. Agora eu não tô conseguindo levantar. Tá feito com doce de leite. Olha. Que coisa bonita. Muito bonita. Gaka. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau? Tchau, tchau. De repente estou colocando e não vai caber tudo aqui dentro. E melhor assim, né? Vou pegar outra. Vou fazer a mesma coisa. Um minutinho. Agora vou colocar aqui. Vou colocar a câmera para lá. Nas outras duas formas. Tá, gente? Tem outras duas formas. Se precisar, eu pego outras ali. Vai com o doce de leite. Não é leite condensado. É mais legado doce de leite. Vai dar sabor isso aqui. E eu acho ótimo. Ainda dá para colocar ainda mais um pouquinho em cada um. Vai dar assim. Eu vou colocar o dois. É lindo, gente. Ficou uma coisa bonita, esse aqui eu gosto que fique. Ainda tem mais aqui dentro da bacia, eu vou raspar, mas vocês já viram que ficou joia. Nós vamos esperar, então, dar um ponto de corte para depois a gente usar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Tá aqui a bacia, ainda tá, eu vou raspar, tá bom? Então, vamos esperar até amanhã, acredito que até amanhã já esteja pronto para a gente poder dar um corte. E aí a gente tem que esquecer um pouquinho desse sabão e deixar ele descansar, tá bom? Deixar ele curar. Então, fique com Deus. Bom, bom dia, né? Porque já são quatro e meia da manhã. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma